Foi realizado hoje aqui na Câmara um ato contra o projeto de lei que retira da Petrobras a prerrogativa de ser a operadora exclusiva dos campos de petróleo e do pré-sal. O movimento foi uma iniciativa da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, Sindicatos de Petroleiros e Movimentos Sociais. A atual lei do petróleo determina que todos os novos postos do pré-sal têm que ser operados pela Petrobras. A estatal pode ter sócios, mas deve manter, no mínimo, 30% de participação no negócio. O regime de exploração mudou do sistema de concessão para o de partilha. Na concessão, quem produz, quem extrai o petróleo, passa a ser o proprietário e paga apenas royalty ou participação especial. No caso da partilha, não. O produto é nacional e a empresa é ressarcida com seus custos de uma pequena quantia em relação ao rendimento que deve ter, como toda empresa que explora o petróleo.